Oi, eu sou a Duda e aqui é a Mundo da Menina. Hoje eu vou mostrar duas coisas pra vocês. A primeira é a principal e eu não tô resistindo. É o novo sapatinho twist. Olha só. E a segunda, já que o carnaval tá aí e eu só penso no twist, vou mostrar pra vocês como fazer o peão de serpentina. Gente, eu não consigo tirar o meu twist do pé, mas eu vou tirar só a estante pra mostrar pra vocês. Olha, ele é muito lindo, só que além disso ele é especial. Olha aqui, ele tem o disquinho que ajuda a gente a girar. Que máximo! E com o carnaval chegando, quem é que não gosta de girar? Quer dizer, tu estar por aí. E quem é que não adora jogar serpentina? Bom, a gente vai precisar de cola, da tesoura, da régua e também desses palhetinhos de dente. E desse papel cartão, que a gente vai cortar em tirinhas e vai lembrar uma serpentina. Primeiro a gente vai medir um centímetro e vai marcar. A gente vai riscar agora e aí você vai cortando. Você pode usar várias cores, mas eu vou usar essas daqui. Olha, já cortei cada uma delas. Olha como esse papel parece uma serpentina. Agora a gente vai fazer o nosso pião, quer dizer, o nosso twist. A gente pega o palito e a primeira tirinha que a gente vai usar. Aí você passa a cola. Eu peguei a cola em bastão, que é melhor. Passa aqui na pontinha e depois mede um dedo do palito pra cima e cola. Aí você fica apertando pra ele não soltar depois. Quando ele colar, você vai girando, quer dizer, twistando. Olha, agora que já está no final, você pega a cola, passa na pontinha pra você conseguir emendar com a próxima tirinha, com a outra cor. E aperta bem pra ela não sair. E começa a twistar de novo. Olha só, ele ficou assim. Eu coloquei várias cores. Vamos ver ele twistar, quer dizer, girar. Gostaram do nosso vídeo? Então não se esqueça de testar no nosso canal. Quer dizer, se inscrever no nosso canal. Tchau! Agora eu quero ver quem vai testar mais. Eu ou o pião? Eu ou o pião? Eu ou o pião? Eu ou o pião? Fui.